Ora, vamos falar aqui do mecanismo, portanto, das coisas que nós tínhamos a aprender neste bloco. Eu vou falar um por um e, por favor, se há alguma pergunta, alguma dúvida, estamos aqui. Ora, o mecanismo. A compreensão e a precisão na interpretação dos números nunca será completa enquanto não compreendermos e definirmos o local onde se encontram. Portanto, o um no destino diz uma coisa. Na personalidade há uma alteração, como já viram. Nos desejos interiores é muito diferente. Então nós temos de compreender e definir onde é que esse número se encontra e o que é que ele diz. E qual é o impacto que ele pode ter nos outros. Muito importante, ok? Ora, nota que cada numerólogo tem a sua definição de título e deve ser respeitado. Aquilo que identifico de destino pode ter, por outros, um apelido diferente. Por exemplo, aqui, não é destiny number, mas é life path number. Life path number. Mas vai... a interpretação é a mesma, mas nem sempre o título é igual. No entanto, verão que a interpretação é relativamente a mesma. A anomologia não foi inventada por nós, mas sim desenvolvida por cada um dos mestres numerólogos apaixonados. E está já o mestre Jesus Cristo dizia, coisas destas farão vós e muito mais. Por que é isso? A verdade será sempre verdade até o dia que ela for organizada. Depois deixa de ser verdade. Porque a verdade de hoje já não é a mesma verdade de ontem. Como digo, o Deus de hoje já não é o mesmo Deus de ontem. A base será sempre a mesma, mas, porque se trata de números, a sua evolução, definição, compreensão é infinita. Portanto, cada vez compreendo isso mais. É a numerologia infinita. Eu nunca paro de aprender. Nunca paro de aprender. Nunca paro de compreender. Ah! E já lá vão muitos anos. O destino. Então vamos falar do destino. O destino. As características aqui referem-se a quem somos. O nosso temperamento. A nossa essência. É muito importante compreender que todos os outros nos jogam no interior desse. Entre numerólos, quando nós falamos, tu és o quê? É o número distinto que nós referimos. Eu sou um 16-7. Ah, eu sou um 13-4. É o eu sou. Nesta vida, claro, porque nós não somos nada disso. O que procuramos e de que matéria somos feitos. Este é o nosso número e todos os outros jogam o seu papel no interior dele. O destino resulta da adição total da nossa data de nascimento. Dia, mês e ano. Claro que vão ver por aí. Por muito estranho que pareça, mas ainda há pessoas que fazem a adição e vão ver. Portanto, 7 de fevereiro de 1960. 7 mais 2, mais 1, mais 9, mais 6, mais 0, igual a 25, que dá 7. Nunca se faz isso. Mas ainda há quem faz. Está compreendida essa parte, não está? Muito importante. Muito importante. Como é que vamos chegar aos desafios, aos períodos. Aliás, se fosse assim, digo-vos desde já todas as pessoas que deixaram em 1900, já não há 13. Os 13 desaparecem todos. E eu posso-vos dizer que o 13.4 existe e de que maneira. Mas se fôssemos a adicionar assim, tanta gente era 22. E tantos 22 que eu não parei. Não faz sentido. Mas pronto. A personalidade. As características aqui referem-se ao chofer. Referem-se ao chofer. Ora, eu sou isto conduzido por isto. Portanto, eu posso ser um Ferrari. Mas conduzido pelo meu avô. Não sei se não haver o filme. Portanto, o meu avô não vai andar ali a 280 à hora. Portanto, é isso que é preciso compreender. A que ponto está a potencializar ou está a enfraquecer. Portanto, a personalidade. As características que referem-se ao chofer. Há mente que conduz. O que demonstramos e a forma como conduzimos a vida. Como agimos e reagimos através dos pensamentos e memórias. A maior parte das programações recebidas encontram-se, em grande parte, instaladas aqui. O número da personalidade provém de... O dia de aniversário. O dia de aniversário. O dia de aniversário. O dia de aniversário. A expressão. Portanto, mais uma vez, os dois números, que são os condutores, é o destino e a expressão. Eu sou, eu faço. Eu sou, eu faço. E é isso que faz a diferença nos gêmeos. Ai, são gêmeos, mas são muito diferentes. Não são nada. Eles utilizam, é aquilo que são, diferentemente. Estão a compreender. Mas como nós não somos educados desta forma, ah, são muito diferentes. Só porque um corta o pão assim, e o outro corta o pão assim. Mas, na realidade, estão os dois a cortar o pão com a mesma faca. Não se esqueçam dessa parte. As características aqui referem-se à aptidão. Ao potencial e à orientação da nossa vocação profissional. O destino é o que somos e a expressão que fazemos. Então, se eu sou um oito de destino e um nove de expressão, vocês já estão a ver para onde é que eu vou levar o meu oito. Para a medicina, por exemplo. Para qualquer posição onde eu possa fazer uma diferença positiva na vida dos outros. Este número surge do valor numérico de todas as letras do nosso nome completo recebido à naciência. Muito importante. Muito importante. habituem-se já. Se nós não considerássemos aprender os trânsitos mais tarde, pouca diferença faz se Maria está em primeiro ou Maria está em segundo. Então, a sequência que está no batismo, se a pessoa é batizada, é a sequência que nós pegamos. Maria, Isabel, Fernandes, não sei o quê, não sei mais quantos, tudo para aí afora. Então, vamos-se habituar já da boa maneira. Porque, com certeza, que vai interessar a alguns aprender os trânsitos. Então, nós precisamos de sequência perfeita. se o nome foi mudado se o nome foi mudado no interior de 36 meses, 3 anos, o último nome é o nome que é oficial. Se foi mudado depois dos 36 meses, então fazemos o nome recebido antes dos 36 meses e depois fazemos o outro para ver qual é a transição, por exemplo, kármica que pode existir. A motivação, o que nos motiva, o que nos faz avançar. É muito importante saber quem sou, saber o que vim fazer, mas também saber o que é que me motiva no interior disso. Olha, eu sou um 8, expressão 9, e motivação 1. Portanto, já sou motivado pela, portanto, um espírito pioneiro, inventivo, encontrar soluções. Eu sou motivado por, portanto, o 8 e o 9 dizem o que dizem, mas como eu sou motivado pelo 1, não sei se não vai ver o filme. Então, sou motivado pela expansão, projetos, coisas novas. Muito importante olhar para, portanto, com o tempo, olhar para um código e deixar o código falar convosco. Ora, as características aqui referem-se a um desejo espiritual profundo, algo a cumprir, uma memória ancestral adquirida que nos guia e motiva. Já é uma memória, aquilo que me motiva. O que somos e nos conduz acabará por ser justificado pela nossa motivação. Este número resulta da adição total hoje eu não me lembro se é as vogais ou se é as consoantes. As vogais. É as vogais? Obrigado. Do nosso nome completo. Obrigado. Com os desejos interiores. Portanto, nós em inglês dizemos the twist of the tail. Sabem quando o peixe nada e depois vira para trás? É isso. Portanto, os desejos interiores é aquela parte, é o nosso número ligado ao ego. Aquilo que a gente quer dar a parecer. Portanto, eu não sou isto, mas eu vou dar a parecer isto. eu quero ser visto e conhecido como aquilo que está no número. Se é um, quero ser visto e conhecido como alguém que tem solução a tudo e que é capaz de lidar com tudo. Talvez não seja, mas ele quer ser visto assim. E é por isso é que vocês vão ouvir muitas vezes afinal o António não era bem aquilo que parecia. Pois, porque isso é apenas uma passagem, não sei se estão a ver. Pois a verdade vem ao de cima. Por exemplo, eu sou desejos interiores 3. Eu posso dar a parecer muitas vezes que articulo e comunico e tal. Isso existe em mim, mas não é a realidade do meu ser. Porque o que eu quero depois é paz e sossego e não me chateia a cabeça. que é o tal tigre que é o sete. Não me chateia a cabeça. As características aqui indicam a forma como gostaríamos de ser vistos e conhecidos. São os nossos desejos secretos que fortalecem ou enfraquecem o nosso ser. Através do filtro ego. Este número resulta da adição das consoantes do nosso nome completo. muito interessante quando vocês começam verdadeiramente a explorar e a transportar isto o que a pessoa é e o que ela quer parecer que é. Os períodos as características aqui indicam frações de estradas nas quais nós viajamos. Quando nós falamos de triângulos o triângulo da criação é composto pelo primeiro período pelo primeiro pináculo e pelo primeiro desafio que tem uma duração de mais ou menos 28 anos. e aí que estão muitas muitas eu repito muitas das feridas que limitam muita gente no decorrer das vidas que vivem. As programações portanto em terapias em coaching eu uso muito 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 o triângulo da criação. O que é que aconteceu ali? Porque nos primeiros 14 anos tu caíste ali de paraquedas. Não foi algo criado por ti. Mas também não caíste ali por acaso ou por azar. Por isso é que eu falo dos 4, 7 0 a 7 anos 7 a 14 14 a 21 21 a 28 Não sei se estão a ver a importância disto é importantíssimo. Ainda hoje estava às moças espera e disse o que é que eu vou escrever? Olhe os 3 pontos do sucesso e eu pus isto no Facebook não sei se viram alguns. a visão os objetivos e o silêncio. Vão ler está no Facebook. Enquanto os pinacos nos influenciam os períodos marcam-nos. Os pinacos agem como uma influência aérea e os períodos como uma circunstância terrena. O nosso código de vida é composto de 3 períodos que dividem o jogo da vida. Primeiro é o mês segundo o dia e terceiro o ano na nossa data de nascimento. Os pináculos Eu no princípio chamava fases mas como todos chamam pináculos vou pôr pináculo também. Os pináculos as características aqui indicam o que nos está a influenciar. por exemplo alguém que nasceu no dia 1 de janeiro alguém que nasceu no dia 1 de outubro alguém que nasceu no dia 10 de janeiro dia 10 de outubro tem a presença do primeiro período 1 segundo período 1 personalidade 1 já que imitam no dia 1. mas eu não compreendo porque é que ele é tão sensível e também inseguro António não deu a perceber mas a numerologia pois é que 1 mais 1 dá 2 ele vai passar ali ele faz parte do triângulo da criação e isso é muito perigoso muito perigoso porquê? porque o 1 é orgulhoso e o 2 é inseguro então temos o inseguro orgulhoso que são as pessoas mais perigosas do mundo porque a gente nunca sabe porquê e o quê eu fiz um vídeo há uns anos atrás uns anos bons e depois no YouTube há muita gente milhares de pessoas a comentar é verdade então é preciso compreender peraí o triângulo onde é que a pessoa foi criada porque nós temos aqui o 2 é o pato 1 é a águia então as águias foram criadas com os patos ou por patos vai perder a força e se calhar até é capaz de pensar que não pode voar a realidade é que ela pode voar e comer os outros patos todos estão a entender? a sua influência é importante e a interpretação será sempre a mesma no entanto o impacto e definição deve ser sempre analisado e conjugado com a idade em que nos encontramos portanto vocês vão ver na leitura de espinacos há uma pequena diferença para não dizer às vezes substancial se é o primeiro se é o segundo ou terceiro e se é o quarto porque o primeiro vai durar mais ou menos 28 anos e o último os anos todos que a gente viver os dois do meio são 18 e aí que muitas vezes nós como coach numerólogos terapeutas temos de ajudar a compreender a pessoa se está nos dois espinacos que formam o retângulo dos anos produtivos a potencializar sobre isso portanto não ficar presa na primeira parte e compreender que agora os ventos são diferentes as oportunidades são diferentes ora se já está nós ajudamos a compreender-se nisso se para lá vai nós ajudamos a preparar-se para isso existem quatro pináculos e resultam da interação entre o dia o mês o ano de nascimento portanto até aqui são capazes de chegar a todos estes portanto destino personalidade depressão não há problema nenhum pois não não os desafios portanto as características indicam uma certa de uma certa forma a parte contrária do número portanto a leitura simplificada é se eu tenho um pináculo quer dizer que eu estou a ser influenciado por coragem por iniciativa desenhos de projetos liderança estou mais no eu tenho mais coragem de seguir as minhas ideias estou a ser influenciado por isso se é um desafio tudo isso me está a ser posto em questão ser isso fazer isso transportar isso é um desafio é uma dificuldade algo ou alguém me está a impedir de ser ou de fazer aquilo que eu gostaria de ser ou fazer e nós temos de descobrir o que é aí que está a chave para abrir as algemas para a pessoa poder circular ou seja tudo o que é visto como possibilidade aqui é vivido como dificuldade temos aqui obstáculos a atravessar essa é a experiência que adquirimos é a experiência que adquirimos ao transportá-los que nos dá a riqueza que chamamos a vida os desafios não devem ser olhados como algo negativo mas sim uma oportunidade de evoluir e crescer o impacto e definição devem deve ser sempre analisado e conjugado com a idade em que nos encontramos estes números resultam também da interação entre o dia mês e ano de nascimento a maturidade portanto a maturidade deve ser vista como um objetivo a atingir um estado de alma uma maturidade espiritual portanto tanto o número da maturidade como o número do equilíbrio são supostos trazer-nos padres maturidade uma paz interior que nos liga à compreensão do que foi e por que razão aconteceu este número é o resultado da fusão entre o que somos e o que fazemos portanto a primeira soma do destino no meu caso seria a primeira soma do destino 16 e a primeira soma da expressão 32 queria dar a maturidade 3 a grelha de pitágoras portanto aqui foi por aqui que o pitágoras começou tinha nove números eu chamo-lhe a nossa caixa de ferramenta digamos que eu tenho um 6 na personalidade e um 2 no destino mas tenho o 2 5 8 cheio na grelha de pitágoras quer dizer sou sensível mas com controle e até posso parecer que nem sou assim tão sensível porque o 2 5 8 traz-me equilíbrio a nível da sensibilidade e da emoção o 2 5 8 cheio se eu tenho o 2 5 8 vazio e sou um e outros números em fortes eu vou apresentar uma sensibilidade então embora muitos numerólogos mas mesmo muitos já não usam a grelha de pitágoras eu francamente não sou capaz de a pôr de lado porque é porque é muito importante numa leitura global todos nós temos um trabalho a fazer e é nesta caixa que muitas vezes encontramos o instrumento necessário para conseguir o pretendido este foi o primeiro trabalho de pitágoras a sua grelha que provém dos nove números possíveis presentes no interior da nossa data de nascimento de um a nove a compatibilidade a compatibilidade também é um estudo em si profundo eu dei duas aulas foi duas aulas ou três Paulo já não lembro foi duas duas e claro eu aqui tenho na compatibilidade vocês têm a compatibilidade nos dois livros na Numerologia Pro e na Bíblia dos Números mas claro a compatibilidade para chegar a um ponto preciso nós necessitamos também da Biotipologia o que não é assim tão difícil mas é uma formação bastante interessante eu uso acho que é não quer dizer que todos concordem mas acho que é muito interessante no entanto têm informação suficiente no livro para saber que números são compatíveis com por exemplo o 6 e o 7 não são compatíveis vou dar um exemplo e a compatibilidade que está no livro eu coloquei corações e coloquei cifrões o que é que isso quer dizer e depois também F B é fraco bom e excelente para simplificar a leitura os corações é compatibilidade a nível das relações os cifrões é compatibilidade a nível dos negócios porque a compatibilidade não é só a nível das relações quando sócios que tinham uma boa ideia um bom produto ou um bom serviço estragam tudo porque não são compatíveis entram em guerra querem ter razão um sobre o outro e vai tudo por água a baixo ora uma compatibilidade nos números vocês vão encontrar já uma boa portanto uma boa informação direção e depois posso só ver a parte do destino o número do destino de cada um não portanto a personalidade quando isso também está escrito no livro depois vocês veem se quiserem sim ok ora o destino quem eu sou portanto vamos aqui por exemplo eu a Manuel ora eu sou um sete ela é um nove a compatibilidade é máxima o sete com o nove na personalidade eu tenho um sete ela tem um sete é preciso um sete para compreender o sete tudo o que pode correr mal acaba sempre por correr bem porque a gente fala a mesma língua depois a expressão aqui não é muito importante porque não quer dizer que nós vamos fazer a mesma profissão portanto a mulher pode ser contabilista e o homem pode ser um juiz ou pode ser um carpinteiro whatever no entanto vamos para a motivação portanto destino personalidade motivação ora na minha motivação eu tenho um 11 e na motivação dela eu tenho um 11 portanto estão a ver portanto aqui está a descrição de que é que nós estamos casados há 46 46 anos acabamos acabamos sempre por se compreender mesmo que haja gritos na cabana não importa no entanto existe outra característica que é muito fácil e por isso eu posso vos dar essa característica é que este código aqui é muito compatível mas se ambos cruzássemos à direita já não estávamos juntos então eu cruzo à direita ela cruza à esquerda portanto a compatibilidade vocês podem apostar nela ela vai durar não esqueçam dessa característica quem cruza à direita é de muito pouca negociação porque já tem a sua ideia feita já tem a sua visão clara e portanto é um espírito mais autónomo mais no eu quem cruza à esquerda é mais passivo é mais aberto é mais negociável então quem cruza à direita só vai se tiver a certeza já está calculado já está pensado quem cruza à esquerda vai e depois logo se vê portanto isto aqui não há não há superioridade ou inferioridade atenção é os hemisférios do cérebro quem cruza à direita utiliza a esquerda e a esquerda é matemática tem de ser lógico tem de ser estudioso e analítico e analítico e analítico e analítico pois claro quando a ideia está feita a negociação já não é assim então portanto isto é uma característica que faz parte da biotipologia que se aplica muito 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 a compatibilidade se cruzar os dois à direita puf fogo na cabana está tudo estragado se cruzam os dois à esquerda andam sempre com muito mesa à frente do dinheiro que resta têm problemas financeiros tem muito que se lhe diga mas vocês podem estudar essa parte os anos pessoais já compreenderam tudo esse ciclo e que nós vivemos em ciclos de nove anos o dia nunca muda o mês nunca muda mas o ano muda e o nosso ano recorre sempre do nosso dia de nascimento ao próximo se eu nasci no dia 31 de dezembro eu começo o ano ao fim do ano é mais um erro que muitos numerólogos fazem façam atenção a isso eu não sei porquê que fazem isso mas fazem quer dizer é como se o da gente nascesse no dia 1 de janeiro quer dizer pensei mas não não os meses pessoais portanto o ano pessoal vocês sabem como lá chegar não sabem? acho que sim sem dificuldade nenhuma e o mês pessoal alguém já se aventurou isso ou não? então vamos o ano pessoal o mês o mês corrente ora então eu começo o meu ano em fevereiro ok? então vou pôr aqui fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro ok? ora eu como nasci no dia 7 de fevereiro estou em 2024 então eu estou no meu AP8 AP8 então vou pôr aqui 8 que dá 1 8 que dá 2 8 que dá 3 8 mais 2 dá 1 8 mais 3 dá 2 8 mais 4 dá 3 questão a seguir ora estou no ano 8 8 8 8 8 8 8 8 8 até passar o 9 em fevereiro então é sempre 8 agora aqui é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 novembro 8 9 10 fase 1 ok? eu enganei-me mas no meu caso dá 1 e depois aqui vai dar 2 e depois aqui vai dar 9 ok? enganei-me mas é bom que eu me engano que é para vocês ficarem com isto na cabeça no meu caso devido a ser um 8 vai saltar somente ali mas se vocês fizerem o vosso vocês vão ver que vai saltar aqui em algum lado porque quando olhei para ali estou tão na numerologia quando vi o N vi um 5 mas não é é novembro 8 mais novembro dá 19 que dá 1 8 mais dezembro dá 11 que daria 2 depois 8 mais janeiro dá 9 então eu faço mês 9 1 2 9 outra vez então vocês podem fazer isto para cada ano mas colocam sempre o primeiro mês que é o mês onde vocês nasceram e não janeiro e fazem os 12 meses e ficam a saber e ficam a saber que género de energia está tudo num livro escrito os meses pessoais que género de energia vos espera em cada mês está compreendido está alguma dúvida portanto vocês vão buscar o seu vosso ano pessoal primeiro põem as letras dos meses depois o ano pessoal que vai de fevereiro a janeiro e depois fazem a conta e ficam a saber olha estou-me a preparar aqui para este e depois vamos ver o que é que se vai passar aqui o que é que se vai passar aqui ora tudo isto é calculado para começar as formações num bom tempo compreender depois faremos os dias pessoais mas isso por agora não interessa ok anos pessoais está compreendido e os meses pessoais agora também façam isso portanto é uma coisa fácil de fazer e guardam na vossa carteira para saber estar sempre no bom lugar no bom momento na boa energia depois temos as lições de interesse que é aquilo que chamam as lições kármicas são áreas de instrução académica é aqui que encontramos a batéria de interesse específico ainda não adquirida ou vivida com sucesso como em qualquer faculdade a aprendizagem das lições são um fator crucial para sabermos quais são as nossas é necessário procurar os números ausentes no nosso nome completo os números ausentes no nosso nome completo não estou a falar da adição dos nomes estão a compreender essa parte é só os números que vão com as letras e não as adições depois ora as lições são de 1 a 9 não há lição 11 não há lição 22 e não há lição 0 ah mas eu vi alguém que tem lição 0 não é lição 0 não tem lições pronto porque também vão encontrar isso exemplo a ausência das letras B, K, T quer dizer que eu não tenho 2 no meu nome então indica que devo frequentar a aula das relações e diplomacia os números 13, 14, 16 e 19 já falámos disso também ninguém quer deixar um trabalho projeto ou viagem a meio porque é na conclusão que reside a satisfação ora se eu tenho um 13 no destino um 14, um 16 ou um 19 eu já sei o que devo fazer e também sei o que não devo fazer e tudo corre bem a presença destes números no nosso código de vida revela limitações que necessitam de ser superadas está no nosso interesse fazer o devido trabalho e encontrar o equilíbrio no processo a recompensa obtida é maravilhosa é a maravilhosa ocasião de progresso que adquirimos todos viajamos em capítulos e é assim que grandes livros são escritos a presença destes números não deve ser vista como dificuldade mas sim como oportunidade há muita gente ainda hoje que quando vem falar do karma é uma coisa é um azar acho que já compreenderam que não é estes quatro números 13, 14, 16, 19 eram e ainda são por alguns vistos conhecidos como karma neste livro decidi retirar essa palavra e usar interpretações que fazem parte da nova era em que vivemos portanto números condicionados ora vamos falar agora de algo que ainda não falámos portanto o nome próprio acho que já tocámos nisso número do equilíbrio nome público expressão menor nome público motivação menor e nome público desejo interiores menor importantíssimo importantíssimo portanto muitas pessoas me procuram para ter um nome que vai com a profissão que querem exercer vamos começar pelo nome próprio que já trabalhámos um pouco nisso tudo é vibração quando chamamos alguém pronunciamos o nome e criamos sons ondas e frequências que vibram com a pessoa a vibração do nosso nome próprio está diretamente ligada ao nosso desenvolvimento inicial a infância então o meu nome é António e António é 347 diferente de Tony porque chamaram-me Tony durante muitos anos ainda há quem me chame isso portanto esse vocês sabem fazer é o vosso nome próprio há pessoas que têm mais do que um olha escolhe um melhor que vai com aquilo que vocês pretendem o número do equilíbrio António relativamente ao nome próprio eu tenho uma pergunta para fazer soma-se todas as letras de uma vez ou somo vogais e com sonhos distratos de uma vez ok de uma vez nome próprio acho que está aqui antes no coio novo senhor de trabalho para quem tem o livro para eu vos dar a página já está na página 293 portanto isto está assim estás a ver? sim não se esqueçam desta parte que é muito importante os meus pessoal ora eu chamo-me agora vou buscar o número do equilíbrio eu chamo-me António Luís dos Santos agora vou buscar o número do equilíbrio então A L D S que faz 1 então 1 mais 3 faz 4 4 faz 9 o número de equilíbrio é 9 então vou buscar a primeira letra de cada um dos vossos nomes incluindo D D D D então eu vi equilibrar o 9 e é muito interessante porque quando nós estamos no desespero e começamos uma profissão nova ou mesmo no trabalho que eu conheci no supermercado o desespero é será que será que vou ter dinheiro que chegue o que é quantas pessoas lá vão estar será que vale a pena ora se lá tiverem 15 pessoas a pagar 5 euros tudo vai correr mal tudo corre mal porque o número do equilíbrio 9 diz quanto mais tu dás quanto mais fé tu colocas quanto mais tu recebes ok ora interpretação autoridade quem não tem este livro não é que eu esteja a empurrar o livro mas seria bom porque é um livro para a vida não é seria bom procurá-lo público António e ele também está no formato do e-book são 5 euros ah sim claro claro mas eu acho que não é por aí quem é que não quer ter o livro sentido eu tenho o livro e acabei por comprar também o e-book porque quando estou fora dá jeito portanto o número do equilíbrio está aqui como estão a ver as letras ora só para não vou ler isto tudo claro mas se eu fosse a ler o equilíbrio 9 porque é muito importante é o que nós viemos equilibrar então seria muito bom fazerem essa análise e ver ok o que é que eu vim equilibrar na página 236 diz aqui eu posso lhe perguntar o que significa no equilíbrio o 7 diz pede-nos para equilibrar a fuga tu tens o livro tenho pronto então eu vou ler o meu e depois vamos ler o teu e todos estão aqui portanto na página 236 quando aparece um equilíbrio portanto estou falando novas características aqui indico o que devemos considerar equilibrar para trazer harmonia ao nosso código de vida quando se simpatiza com as preocupações dos outros você encontra praticamente todas as soluções aos problemas que possa ter portanto eu aqui tenho um trabalho a fazer porque o 7 não é verdadeiramente uma vibração de simpatia estão a compreender e tem sido um trabalho de muitos anos a simpatizar com aquilo que eu vejo por exemplo ainda hoje eu disse e há muita gente não vai gostar do que eu vou dizer mas pronto o terrorismo as pessoas não nascem terroristas os terroristas não nascem são criados matéria à reflexão a sua facilidade em entender e compreender uma grande variedade de pessoas e isto em patamares sociais diferentes é simplesmente extraordinária tem sido algo durante a minha vida mesmo se estiver marcado estar sempre a ver não há uma razão porque é que ele fez isso já estão a acusar vamos ver porque é que ele fez isso a sua visão é larga o que lhe permite uma imagem mais ampla tudo isto é muito lindo mas há sempre um outro lado e neste é a indiferença o olhar para os outros de cima com uma certa superioridade esse era o Tony que a Manuela conheceu um aristocrata muito acima das massas com uma motivação 11 e todos os setes acredito que não tem sido uma tarefa fácil mas levei muita porrada deixe a simplicidade fluir em si as respostas que procura serão facilmente encontradas se se permitir descer à realidade prática em que as pessoas vivem para equilibrar o 9 é necessário ter fé e compreender que quanto mais você der mais você receberá e esta é a razão porque é que eu não sou daqueles terapeutas que quer que a pessoa pague antes da consulta como a maioria faz e depois há pessoas que duas semanas ah eu esqueci-me de pagar está ok não há problema então eu digo quem não pagar o karma não é meu então vamos aqui para o equilíbrio 7 estavas tu a dizer não é Tereza sim e tens a certeza que é o 7 já fizeste essa análise certo sim ora está na página 190 o equilíbrio 7 quando um problema surge tente não recuar fugir ou ignorar a situação este equilíbrio pede que faça confiança na habilidade analítica que detém verá que é mais fácil do que verá que é mais fácil do que é mais do que suficiente verá que vocês têm de desculpar um bocadinho que eu ainda um bocado mentalmente cansado verá que é mais do que suficiente para lhe fornecer uma boa visão do problema e o caminho claro para a solução trabalhe a sua capacidade de confrontar os seus problemas sem levar as coisas tanto a peito sem emoção e com calma reconheça a tendência que tem a envolver-se nos aspectos emocionais do problema o que obscurece a sua mente e impede a clareza para encontrar a solução supera as emoções e encontrará as respostas portanto medita sobre isso e vê o que é que isso te quer dizer a ti a pergunta que estavas a fazer é que o 7 no equilíbrio portanto já a natureza do 7 é muito fácil para ele fugir ou ignorar a situação tu vieste equilibrar isto tu não és isso tu és um 3 1 acho que é não é qualquer coisa assim um 3 1 3 3 de destino 1 de personalidade é isso eu lembrava portanto isso é o que tu és mas tu vieste equilibrar isto por exemplo a gente sabe que a energia 3 tem aquela tendência não me interessa isso para nada olha o último dos meus pensamentos quando lá por dentro até se interessa muito estás a perceber mas tem essa coisa então estudem essa parte o que é importante é saberem como lá chegar portanto o nome próprio e o número do equilíbrio está compreendido? sim? repá digam-me sim 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 ok agora vamos para o nome público que é um nome muito importante e é por isso que eu chamo expressão menor motivação menor desejo interno menor então António qual é o teu déficit? portanto o meu déficit é a energia 8 não tenho é a energia 6 não tenho ok sem saber sem saber e que aqui está a prova portanto eu recebi eu recebi o cinturão negro em Karaté em 1979 não sei se são capazes de ver está um bocadinho eu pus António L. Santos portanto isto foi o que eu recebi António L. Santos não esqueçam dessa parte agora António L. Santos portanto este é o meu nome público vocês devem analisar o vosso nome público não é o meu nome mas é o meu nome agora vamos ver qual é o resultado agora temos 1 temos 6 temos 9 temos 6 temos 1 e temos 6 e temos 5 2 5 3 1 5 2 1 ora então aqui dá 22 e aqui dá 12 que dá 3 aqui fica 3 aqui dá 7 e aqui dá 9 aqui vai dar 7 e aqui vai dar 7 então ora 22 mais 7 dá 29 ora a minha expressão é 38 11 o meu nome público guarda a minha motivação é 38 11 mas o meu nome público guarda o 11 na motivação que é muito interessante para mim mas o 11 mais humanitário que é de um 29 3 mais 3 mais 9 dá dá 15 dá 6 lembra-se eu disse eu não tenho 6 vou buscá-lo ali 7 mais 3 mais 7 vai dar 17 8 vou buscar o 8 mas um 8 que é genético do 1 e do 7 tem criatividade mas também tem filosofia então sem eu saber em 1979 eu coloquei naquela chapa António L. Santos o que é que aconteceu? tornei-me logo professor dava aulas nessa escola e depois acabei por abrir a minha própria escola porque o 8 na expressão então sempre tive essa parte empresário então façam a análise do vosso nome público para ver se está ou não a potencializar aquilo que vocês querem nomes de empresas se há aqui o nome está conhecido potencializa o produto ou o serviço e é por isso é que muita gente muda de nome vão buscar nomes públicos até papas e os reis e assim sucessivamente coincidência por acaso acho que não o nome público deve ser aquilo deve ser os números que eu tenho em falta ou outros que eu claro que é que é bom nós irmos buscar aquilo que não temos por exemplo se eu sou um 8 de destino um 8 de expressão portanto o meu nome público já não me interessa o 8 porque o 8 já eu tenho podia ser demasiado mas esta análise é uma análise muito interessante que às vezes leva muito tempo com o cliente para chegar ao nome que vai com aquilo que a pessoa pretende uma pergunta da minha parte aqui estamos a falar da perceção que o nome ou que nós damos ao público portanto tudo tudo é frequência tudo é frequência quando tu portanto o teu nome público não é um nome que tu vais necessariamente mudar de forma legal mas vais usar nos teus cartões nas redes sociais e és conhecida sim portanto automaticamente tens uma parte que te é privada mas essa parte é pública portanto nos meus livros está António L. Santos nas redes sociais está António L. Santos em todo lado está António L. Santos mas no cartão de cidadão não está isso ou no meu passaporte não está ora quando eu falo do nome público está muito ligado à tua profissão o que é que pronto porque publicamente quando nós saímos nós vamos servir vamos fazer alguma coisa participar à sociedade então eu digo está muito ligado à profissão aquilo que nós que nós fazemos portanto no cinema a maioria dos dos artistas mudam de nome para potencializar aquilo que pretende quando nós falamos de nome próprio fazer atenção às alcunhas às alcunhas para saber se está a potencializar ou está ou está travado está portanto isto era a aprendizagem neste bloco aprender tudo isto diz Sofia é interessante eu não sei como é que isto funciona a nível de ressonância mas eu ainda não tinha feito isso com o meu nome e o meu código falta uma essência 7 contudo as pessoas e eu conhecem-me como Sofia com PH e o P dá-me a energia 7 que falta no meu código e o H o 8 o 8 eu tenho no bacalhau esse bacalhau é o único sim mas claro isto estás-me a falar das letras agora temos a analisar a totalidade para ver a tua expressão menor a tua motivação menor e os teus desejos entre os menores que é o que tu vais utilizar lá fora da parte fora da tua porta de casa muitas vezes muitas vezes nós usamos uma letra tanto Sofia J Magalhães que vai fazer a diferença desejada António e aqui no passo da alcunha ou do nome que eu sei é conhecido também contamos com o 11 ou com 22 sim 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 se forem ver na expressão menor motivação menor desejamento menor está lá 11 e 22 também não estava não estou não tinha presente é que o nome porque eu sou conhecida é 22 ok antes de irmos para os TPCs esta parte ficou compreendida por acaso só algumas questões diz desculpa uma tem a ver com os meses pessoais portanto nós fizemos os meses pessoais aí começa logo no dia 1 do mês ou começa no dia que nós fizemos anos no dia que fazemos anos eu pessoalmente considero no dia que fazemos anos ok pronto era essa dúvida que eu também pensava que sim mas não tinha a certeza que queria confirmar mesmo pronto depois a outra era se pudesse se pudesse só dar um exemplo aqui daquela situação dos 36 meses quando a pessoa adota outro nome por exemplo a pessoa casa-se e há muita gente que adota o nome do marido ou da mulher e é nesse caso que depois se faz as duas baixos dos estudos com o nome vamos aqui compreender se é uma boa pergunta mesmo boa que acontece muitas vezes em informações mas ainda não tinha acontecido aqui quando nós falamos da numerologia portanto vocês não pensam que isto é novo portanto isto tem 2600 e tal anos segundo a compreensão do Pitágoras para quem nunca viu o filme do Sean Connery o nome da rosa The Name of the Rose vocês vejam esse filme e vocês vão ver o que é que se passava por detrás dessas paredes então a numerologia foi transportada pelo clero portanto eles compreendiam o poder da numerologia que é um poder enorme portanto é o poder digamos absoluto os números controlam tudo neste universo então para para amplificar a energia masculina porque é o pai e o filho do Espírito Santo ali não há mulheres então vamos pôr o nome do homem em cima da mulher és minha eu é que mando claro que isso hoje já se usa muito menos não é porque as pessoas já começaram a acordar então eu tenho alguns casos onde por exemplo vou-vos dar um exemplo o marido o marido já morreu há muitos anos sendo-se sozinha já teve algumas relações mas não funcionam e ela continua com o nome do marido no nome dela oficial enquanto o nome do marido estiver no nome dela oficial vai haver sempre problemas a nível das relações porque está ali aquele impedimento então o nome de casado eu não analiso quando estou a fazer uma portanto quando estou a fazer uma uma consulta mas se a pessoa por exemplo há pessoas assim que que marcam pacotes portanto quatro consultas ou que consultam uma vez por mês durante muito tempo e se a gente vamos a todos os detalhes a ver o que é que o nome de casamento está a beneficiar ou a enfraquecer mas não tem nada a ver com o nome público claro que a mulher também pode escolher sei lá olha Diana Magalhães pronto porque o Magalhães é o nome do marido Diana é ela pronto se é o nome dela público como pode escolher outro mas essa é a razão portanto a numerologia por detrás do clero vamos potencializar o homem e enfraquecer a mulher é o que as religiões todas fazem porque as religiões são religiões de homens não é religiões de mulheres não sei se respondi se calhar respondi não sei sim tá obrigado tá bom compreendeste a parte toda pronto eu fiz um vídeo à parte tá bom tô